Salve galera do Sobrenatural, hoje no Contos e Lendas venho contar um relato meu, aconteceu comigo semana passada e tem a ver com uma história bem antiga que aconteceu lá no século passado, mais ou menos no ano de 1870. Como vocês estão vendo, essa aí é uma zona rural e nesse cemitério estão quase todos os meus parentes paternos, minha avó que faleceu no parto da filha, meu avô que se fosse vivo hoje teria 113 anos, vários tios, enfim, inclusive neste dia estávamos no enterro de uma tia, no trecho da estrada em direção a esse cemitério, o meu pai que estava conosco no carro, num longo e lento cortejo do velório até o enterro, nos contou uma história de mais de 50 anos atrás, havia um senhor naquela região que era muito ruim, diziam que era pior que o capeta, malvado, mal-humorado, humilhava seus empregados e até os seus familiares, era dono de muitas terras por ali, mas não era bem visto por nenhum vizinho, porque todo mundo o evitava e só lidavam com ele se não houvesse outra saída. era muito desagradável, arrogante, detestava igreja e padres, e uma coisa que ele sempre dizia era, que nem um morto entraria num cemitério. Acontece que em determinada data ele faleceu. Juntou-se um pequeno grupo de pessoas do local para o sepultamento do velho rico, muitos estavam ali, não pelo falecido, mas em consideração a família e a viúva, que mal ou bem, também era mais uma que sofria pelo mau comportamento do marido, e também porque alguém precisava transportar o caixão, então, era mais um serviço prestado, do que uma homenagem póstuma. O cortejo ia seguindo pela estrada de chão, o caixão era puxado numa carroça funerária por dois cavalos grandes, e era acompanhado de pessoas da redondeza, inclusive, quem conduzia a carroça, disse o meu pai, era o avô dele, no caso, o meu tataravó. Estavam todos em silêncio pelo caminho. A viúva também caminhava ao lado do caixão, pensativa. Quando o cortejo chegou numa pequena ponte de madeira antes da entrada do cemitério, os cavalos travaram, e não conseguiram prosseguir. A princípio, as pessoas nem perceberam, acharam que era o cocheiro que havia parado para observar a condição da ponte, que normalmente era precária, de madeira cartomida, e aquela não era diferente. O condutor começou a insistir com os cavalos, e os animais puxavam, faziam força, e a carroça não movia nenhum centímetro. E foi nessa hora, que sentiram um tufão de vento forte. As árvores ao redor se agitaram, e a poeira da estrada avançou sobre as pessoas, e de repente uma pancada forte foi ouvida, como se fosse um solavanto na carroça. E de repente, do nada, os cavalos conseguiram puxar a carroça com o caixão, como se já não houvesse peso, que se lhe disse. Nisso, a tampa do caixão arredou de cima, e abriu uma brecha, e alguém gritou, Cadê o corpo? Todo mundo se assustou. Tiraram a tampa, e veio a macabra surpresa. O corpo já não estava ali, nem vestígio dele. O caixão estava vazio. O pavor tomou conta das pessoas. Alguns saíram de perto, a ponto de desmaiar de susto. Outros olhavam para os lados, fazendo sinal da cruz. Sem conseguir entender o que estava acontecendo. O meu cataravô, olhando aquela situação, lembrou as pessoas, que o falecido sempre dizia que nem morto entraria no cemitério. E, de fato, estava ali à prova. Então, a viúva, chocada com o acontecido, surgiu cheia de coragem e ordenou. Pois, vamos enterrar o caixão vazio. Ele sempre dizia que não entraria no cemitério nem morto. E essa era a vontade dele. De certo, o capeta que já levou a alma, também veio levar o corpo. E assim fizeram. Levaram o caixão vazio e enterraram na sepultura. Nessa hora, estávamos passando exatamente na dita cuja ponte estamos no local exato do fato. Eu, animada com a história, comentei. Nossa, pai, como eu queria saber se isso foi mesmo verdade. E vocês não vão acreditar. Nesse exato momento, bem em cima da ponte, senti uma dor fincada na cabeça, bem do lado esquerdo, como se tivesse enfiado um prego na minha cabeça. Soltei um gemido, esfreguei a cabeça e disse brincando. Eu só queria saber se era verdade, mas pelo jeito é. O velho acabou de fincar o dedo na minha cabeça. E disse ainda. Desculpa, eu só perguntei se era verdade, mas agora eu sei que é. Passou a ponte, passou a dor. E eu senti que o recado foi dado. O tal velho rico ainda vaga por lá até os dias de hoje. Não sei onde foi parar seu corpo, mas a alma eu sei que ainda assusta os moradores do local. E aí, gostou da história? Macabro, né pessoal? Enterrar um caixão vazio porque você não sabe onde está o corpo? Misericórdia. Mas é isso aí. Aconteceu de verdade. Aconteceu lá com um parente meu envolvido na história. E eu senti de verdade que o velho estava ainda vagando por aquela ponte. E você, tem uma história legal aí para contar para a gente? Coloca aí nos comentários. De repente a sua história de assombração vem parar aqui no canal. Anjo Sobrenatural Análise. Que tal? Então vou ficando por aqui. Se possível, deixe o seu like. E se inscreva aqui no canal. Que sempre tem novidades. Conto com você, viu? E até a semana que vem. Fui!